Nós estamos aqui com um grupo argentino muito alegre, se divertindo, fazendo muita festa aqui na Avenida da Praia. Eles estão com um Papa, digamos que tem um Papa, está aqui, está aqui, está aqui, é uma organização do argentino, todo mundo feliz, fazendo a festa. De La Plata. De La Plata. Diz alguma coisa do Brasil, em todo o mundo, na televisão. E o Brasil o recebeu com muito carinho? Sim. A verdade é que chegamos depois do partido de 7 a 1 e esperávamos ver a alegria na final entre os dois paises irmãos. O que é o nome? Manuel, meu nome. Manuel, meu nome, meu nome. Francisco, Francisco I. Bem-vindo. Sim, aqui está, os argentinos fazendo a festa, alegria, paz, ilusão, ilusão. Isso é uma coisa, isso é uma coisa, isso é uma coisa. É verdade, vamos lá. Sim, a verdade que íamos, é assim, vimos com uma ilusão permanente em plantão, em português, em português, em português, em português. Nós temos a possibilidade de poder encontrarmos aqui na terra da praia do Brasil. O presidente, o coronel, o senhor não sentiu mer release. Vou pra Argentina. Mano o presidente, o centro brasile, no texto brasileiro. BTS, do grupo? Francisco para que país? Sim, sim. Para que país? Brasil? Fora Brasil? No canal de Brasil, Francisco. Gamble, comidas, de testagem. intel pute. Chibanil, aí está o Papa.